Toda relação tem que ter uma pimentada. Gente, mas sempre sou eu que dou mais. Diz que eu peguei até a passiva. Que isso, mãe? Você tá metendo nas minhas intimidades? Não, eu tô falando da pessoa que doa mais na passividade. Ah, eu tô tão esbaratinada que eu até entendi tudo errado. É isso mesmo, dona Graça. Ela sempre entende outra coisa, né, Maico? Uma vez eu falei pra ela assim, dá na minha cara. Dá na minha cara. Um beijinho de amor. Ela virou a mão na minha cara, meu ouvido ficou zunindo, meu queixo. Palhaça. Mãe, ela que disse, bate, amor. Bate. Não falei! Eu não falei! Para! Vai que negócio, hein? Agora virou uma modinha, agora fica batendo na hora que tá fazendo amor. Emparaçada. No dia desse que eu lá, quase na coisa do homem. Aí o homem foi, não, tá? Falei, me deu entupida. Ai, entendi. Ah, mas já eu adoro uma porradinha de amor. Se por algum acaso te bater enquanto tava fazendo amor, eu não sei, ó. Se a pessoa, ela tá ralar, tá aqui empolgada. Vou fazer o homem. O homem tá aqui empolgado e ainda tá com os olhos fechados. Ele lhe falou, porra! É Maria da Penha. Foi assim mesmo, foi assim mesmo. É Maria da Penha. É Maria da Penha. É Maria da Penha. É Maria da Penha. Gente, peraí. Ai, meu pai! Eu já tô namorando o Michael há um tempo. Eu não lembro de ter visto você. É mesmo? Sim, não. Ué. Gente, dá licença. Ele é igual vitrine de joalheria. Vê com os olhos, sem tocar. É, 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 é. Pode deixar, fica à vontade. Eu não ligo, não. Tô aí. Mas eu ligo, tá? Eu ligo bem. Tá bom que isso aqui desses dois aqui não presta. Mãe, me respeita, tá? Mas para! Para de ciúme! Não quero saber de ciúme! O que é isso? Para! Para você, sabe? Ai, quer saber? Eu preciso sair, eu preciso sair. Eu tô... Calma, Michael! Calma, Michael! Calma, Michael! Eu não tenho nenhum espaço. Vem pra eu te dar um suporte. Calma! Calma! Dá licença. Excuse me. Vem cá. Pode falar. Você não tem, assim, vontade de... Posar, né? De modelar, tirar umas fotos... Não, não, não. Não, o que é isso? Imagina, eu sou uma pessoa muito tímida, né, garota? Nada. Não, nada. A graça sabe disso. Meu filho me dá namorando com uma piranha, meu filho. Porque tu tá sendo uma vagabuna em cima do Claudio. Claudio. Calma, reage, mana, reage. É difícil, querida, é difícil. Nada agrada esse homem. Ele é muito exigente, o Darcy, sabe? Eu tô muito chateado mesmo. Mas eu vou mudar, Britt. Tu quer mudar? Eu quero. Então eu vou te dar uma dica. A clínica clandestina aqui da comunidade tá fazendo promoção. Não. Garotos fizeram um pacote baratinho de rio pra xeração. De silicone. Eu mesma fui lá, quero dar um up na minha berença. Faz isso rápido, viu? Tá parecendo. Gracinha, né, Maico? Tu tá se achando a rainha do gelo, né, Froze? Presta atenção, Fiona. Eu tô realmente precisando dar uma mudada, sabe? Sabe o que eu vou fazer? Quem? Eu vou botar peito. E eu vou ganhar uma irmã travesti. Ué! Não é novidade que ele quer? Não é coisa nova? Pois então eu vou ser radical, Britt. Ai, peraí, gente. Eu ouvi direito que vocês estão falando que as próteses estão em promoção? Deus é mais! Eu tô precisando trocar as minhas. Ô, Sueli, para de ser invejosa que você já tem peito e eu vou viver essa experiência pela primeira vez. Ai, mas o meu já tá muito apalpado. Eu preciso trocar. Que nojo, Sueli. Pelo amor de Deus. O que tá acontecendo aqui, hein? Tu vem aqui pra fora fazendo escândalo com essa piranha? Me deixa, mãe. Me deixa, tá? Me deixa que eu vou correr atrás dos meus sonhos. Tchau. Ah, eu sou piranha? É, sim. É, se eu sou piranha, o crowd é o quê? Tu tá ensinuando o quê de mim, minha querida? Que eu e o crowd é o quê? Eu sou a vaca. Eu não tô ensinuando nada. Até porque eu sei muito bem que o crowd tem bom gosto, né? Mas você fica em cima dele que nem um urubu na carniça. Tu quer ver tu virar uma carniça? Tu quer ver tu virar uma carniça? Que o urubu vai vir em cima de tu? É. Tu quer ver? É ruim, só acho o crowd de uma pessoa boa. Por isso que eu gosto dele. Um menino pau... Que tem um músculo, que é... Que já tá com um short molinho, viu? Mói! Mói, para! Tá maruca? Olha só, o Maico foi bem lá na clínica coroca-peito. É. Mentira. Foi. Meu Deus, como assim? Deixa eu botar peito. Meu Deus do céu. É. Eu tô nervosa. Acho que... Vamos pra dentro. Eu... Tchau, Sérgio. Depois me conta. Tá! Não vou te contar forra nenhuma! Tu me deixa, hein? Tu deixa a minha família que eu vou te botar um olho gordo com a minha chubaca, hein? Amor de Deus! Tá ficando doida? Uh! 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 Aê, vou começar meu expediente, hein, bro? Ah, é? Pra você que tivesse acabado de acabar, né? Fica na moral, que minha colega tá aqui. Aê, colega? Tu faz tudo dentro do quarto com ela, tu chama de colega. Tá extrapolando, tu não acha, não? Também não acho que tá extrapolando, não. A cara de uma menina, hein? Aê, deixa eu te falar uma parada. Se tiver construindo um negócio lá, me avisa. Me avisa que eu vou lá levantar o vergalhão pra você. Posso enfiar o vergalhão no seu tijolo? Pô, do que que eu enfio o vergalhão, brother? Quando eu tava segurada, você disse que era teu colega? Qual é o teu cabelo, amigo? Você não vai me encarar? Tá fazendo o quê, meu irmão? Tá fazendo o quê, meu irmão? Vai me encarar agora? Aí, então, você vai me encarar agora? Você não tá me vendo aqui, não? Você não tá me vendo aqui também, não? Que que é eu, hein? Ué... O que que tá acontecendo aqui, ô garota? Qual é a garota? Qual é a garota? Qual é a graça? Tu não tem nada com ele, pô? Porque ele não quer. Qual é a hora que ele quer, ele me come? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tu ouviu? Eu tô com uma mediunidade forte. Eu não tô entendendo também. Encostou o espírito de uma vagabunda em mim. Pois é. Eu não tô percebendo. Tem nada a ver. Olha aqui, ó. Tu vê onde tu vai, hein? Eu vou embora. Tu vê onde tu coloca essa língua e tu não me aparece aqui com sapinho, hein? Eu não vou aparecer aqui com sapinho. É mais fácil aparecer com perereca, mano. Ah, é a vagabunda! Vagabunda! Eita porra! O que é a vagabunda? Para, mãe. Tá vagabundona! Eu tô com fome pra cacete. Eu tô varado, pô. Tu tem maior varão, meu. O que é isso? Eu não tô entendendo. Sai daqui. Tá demais essa entidade, hein? Meu Deus, o que é isso? Acabou com chupador, né? Ela é... Não, é... Acabou com a madeira da... Não aproveita pra comer um negocinho, hã? Eu fiz uma chubaca molho pardo e... Eu tô completamente louca. Qual é o meu negocinho? A gente tá sozinho. Ih! 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 Eu sou Brito. Brito. Tá dormindo. Tá dormindo de olho aberto? Sonombra. Olha a assada, hein? Deixa. Vai ter como. Esquece. Esquece comigo agora. É que, no fundo, eu... Tava querendo mudar meu encanamento. Aí eu tava procurando cano de PVC. Ai! Ai, a gente não se preocupa com o que come, né? Quando vai sair é um sofrimento. Tu tava aí esse tempo todo? Tô com prisão de ventre. É porque hoje no meu café da manhã não teve mamão, né? E eu sou muito refém dessa fruta. Ah, aqui ó. Então você faz feira antes de vir pra cá. Cadê Michael? Foi virar travesti. Credo, você deixa isso ficar dentro de casa? É. Carranca! É pra espantar mal-olhado. Que história é esse travesti? Cadê Michael? Eu quero meu homem. Olha, isso acho que vai ser um pouco mais difícil dele que alcançar. Por quê? Tá? Tô tentando, ué. Tá. Tá tentando, tá tentando. Então acho melhor tu tentar com a marraia ou com o Claudio? Com o Claudio não. Pode parar porque tem uma laje pra eu bater. Eu preciso meter o pé. Com licença. Ei, ei, ei. Oi. Então, eu sei carregar saco. Oi? Saco de areia, ó. Maldade. Não, pode ficar tranquilo aqui do meu saco. Eu tomo conta mesmo. De areia. O saco é meu, eu dou conta. Tá bom. Vamos parar com esse negócio de saco. Quem tá ficando de saco é cheio. Sou eu. Não. Tá satisfeita? O que que eu ouvi? Tu tá satisfeita que tu fez? Não. Tá ligado na mulherzinha que tava aqui comigo, brother? Aham. Discuti com ela, passou um maluco levando a retrovisão. E você deixou barato? Meu irmão. Meu irmão o quê? Primeiro que eu não tô falando contigo. Ai! Ai, chupa! Eu queria morder a orelha dele, brother. Aham. Eu queria... Ai, Jesus! Olha aí. Dá um golpe! Eu vou tirar lá do judô. Ai, família! Calma, mamãe. Calma. Pelo amor de Deus. Tá tudo muito dolorido ainda. Ai, meu Deus. Ai, me dói tudo. Acabei de colocar peito. вouó, ma mundo. É. Vai, 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 pra voltar. Vá, Bicho! Vá, Bicho! Vá, Bicho! Para com isso. Tu sabe que a mamãe é mó dramática. Mãe, olha eu! Meu Deus! Levanta, bicha, que quem desmaia sou eu, vai pra porra. Quem desmaia aqui é ela, bicha, vai pra porra! E tu para de me remedar, Louro José! Muito bagulho! Olha aqui, o que é que hoje? Por que um peito só? Foi o que meu dinheiro deu, né? Olha aqui, eu vou nessa, tá, gente? Tá. Eu vou dar uma saída aí. Até já aqui. Boa licença. Maico, o que é isso, Maico? É meu peito pera. Pera, amor de Deus, Maico, não. Não, eu comecei a namorar você sem peito, eu quero você sem peito. Mas você vivia dizendo que tinha que mudar. Não se deve mudar por causa de homem. Homem nunca tá satisfeito. Ai, mãe. Chocolate é melhor que homem. Mesmo mole te satisfa. Que lindo isso. Ai, que que ele te... Ai, dói mesmo. Não, Maico, não. Não, Maico, não. Você fez tudo errado. Eu queria você mais homem. Eu te falei que você é sede e eu fui. É, senhor. Maico, vai virar travesti. Não, eu estou em processo de... Ainda não. Acabou, acabou. Tá tudo acabado entre nós. Não quero mais saber de você. Babaca, você tá sendo preconceituoso. Não, eu tô sendo preconceituoso. Ai, que calorista. Eu gosto de homem sem peito. O que que é isso? Gente, mãe, olha que coisa horrorosa, sabe? Eu gosto. É o que deu pra fazer, querido. Você devia se aproveitar, sabe? Fazer uma festinha. Tô em período de adaptação ainda, Dara. Olha aqui, tu fala de palhaçada, hein? Isso não é brinco, não, hein? Que tu fura uma orelha pra depois furar a outra, hein? Tu abre teu olho. Quer saber? Me desça, tá, mãe? Me desça. Me desça todo mundo. Eu preciso de um momento meu. Curtiu esse novo body. Ai, como me dói tudo. Dói a alma. Ai, que dói. Ih, se veio procurando o Mike, já virou que ele foi na clínica. Tô cagando também. Tu é onde? Tô indo botar peito. Mãe? Na verdade, eu vou empinar. Ai, tô muito chateada, sabe, filho? É muito triste ter mochilba, sabe? Não quero. Hoje eu tô lá falando ali, coisa no pico da madeira. Quando eu via, meu mamilo tava em carne viva. Eu senti quando o sangue pingou. Aí que eu via, meu mamilo. Ei, ei. Eu tava ouvindo o papo de vocês aqui por trás da porta. Eu vou com você. Eu sei que é um momento importante pra você. Eu vou. Mas vai cá. A Sueli vai tá lá, né? Tu tá querendo ir por causa da Sueli, né? Eu tô querendo por causa da Sueli. Eu não tô indo pra te dar uma força. Tu não vem querer me fazer de boba, não, hein? Tu não pensa que eu sou essa essa mulher que me faz... Parece que eu não sou mulher que me deita nas costas, não, hein? Eu não sou essa essa otária, não, hein? Não sou meu, hein? Com licença. Brincadeira, essa mulher me irrita às vezes. Fala, fala, fala pra caramba. Oi. O que é isso, gente? Você tá aí? Onde é que você tava? Banheiro. Essa situação toda me deu um piriri. Entendi. Eu vou falar um negócio pra você. Às vezes a graça me deixa... Me deixa chateado, me deixa bolado pra caramba. É, ela é estranha, né? Bem estranha. Ela tem um cheiro estranho. Também quero. Não quer desabafar? Opa! Opa! Quero desabafar, sim. Acontece o seguinte, eu dou as coisas pra graça. A graça também me dá umas coisas, eu não vou negar pra você. Mas ela fica me controlando, pô. Sabe o que eu vou fazer com você? O que você vai fazer comigo? Vou te dar uma relaxada. Eu aprendi a fazer massagem tântrica, você não quer? Ah, não sei. Quer? Vem cá, não dá esse pé aqui, bonitão. Olha, eu pego aqui. Ei, não precisa não. Não, não precisa não. Solta meu... Ah! Peguei, né, Darcy? Não é nada disso que você tá pensando. Pegou, pegou a gente. Pegou, pegou. Agora pegou, eu quero comer que eu porra. Olha aqui, Darcy, eu vou tirar um negócio. O meu irmão tá hoje de ser o homem que tu quer. Entendeu? Agora tu vaza aqui. Vaza. Tu ainda não me viu, maruca. Uma cancela numa vida. Ai, eu vou sonhar. Com isso de noite, demônio. Demônio.